É muito fácil se apaixonar por relações internacionais. A expectativa quando a gente entra no curso é inevitável. Já está pensando em uma carreira no exterior, já está pensando em um concurso para diplomacia, já está pensando em alguma coisa muito grande, que para a maioria das pessoas, quando elas entram, o caminho ainda não aparece muito certo. O que vai fazer com que esse profissional de relações internacionais se insira em outros países, se quiser atuar em outros países, é o seu próprio interesse e a sua busca. E o que é fundamental é a iniciativa dos alunos. Ele tem que estar aberto e receptivo a novas ideias, a novos valores, a novos conhecimentos. O aluno de relações internacionais tem que ser muito ávido por informações, tem que ser muito dinâmico, sempre se informando sobre a conjuntura, tanto nacional, no caso do nosso país, do Brasil, mas também com relação ao resto do mundo. Tem que ser um aluno sempre muito curioso. Eu acho que o convívio dentro do Centro de Ciências Sociais e Humanas, ele é muito propício para o profissional de relações internacionais. Primeiro que o curso é um curso multidisciplinar. A gente tem disciplinas de política, de ciências políticas, de economia, tem disciplinas da área da história. Isso vai fazer com que o profissional tenha uma ideia geral dessas áreas e consiga, através disso, analisar o contexto internacional, daquilo que propriamente ele vai trabalhar. Tem um campo novo em termos de ciências sociais e ciências humanas. Cada dia, cada aula é uma coisa diferente, é mais conhecimento e você tem a sensação de que isso nunca vai acabar. Porque o profissional de relações internacionais é aquele cara que vai parar, vai olhar com sensatez para o que está acontecendo no mundo e vai querer dar um sentido para aquela bagunça toda. Você aceitar o diferente, você aceitar o outro, você aceitar o estrangeiro que pensa diferente de ti, esse é um aspecto também que torna a área apaixonante. É tu conseguir entender o outro, o estrangeiro, aquele que vem de fora, diferentes culturas e como elas se interligam, se conectam. O olho brilha de pensar nisso, sabe? É de imaginar o mundo acontecendo o tempo inteiro, muita coisa e tu conseguindo entender isso. Para quem gosta de pensar o mundo de uma maneira diferente, querer entender por que as coisas acontecem, eu recomendo muito, porque realmente é um curso apaixonante.